Música Como é que é, maldinha? Aqui com vocês é Rick Fazeres E sejam muito bem-vindos Aqui a mais um grande episódio de Far Cry 3 Ah, pois é, maldinha Cá estamos nós neste link de Far Cry 3 Ahm... O Rick tem aqui uma coisa planeada para vocês Vamos ver se corre bem Da última vez, no último episódio E eu saltei da torre e não consegui abrir aquele paraquedas Vamos ver se nesta vai dar E é mais ou menos qualquer coisa assim Uhul! Já está, maldinha Vamos curtir, agora sim Agora sim, conseguimos abrir isto Abrir o paraquedas, não Quando estivermos mais perto do chão Maltinha, o que é que nós vamos fazer aqui Neste Fantástico Far Cry hoje? Vamos fazer aqui umas missõezinhas secundárias Neste momento estou com aquele fato de queda livre Que me permite planar um bocadinho Até chegar praticamente ao chão E agora vamos abrir o paraquedas Este Far Cry 3 Está lindo, meus amores Olhem para isto Agora vamos tentar fazer aqui uma aterragemzinha suave E está feito A sério, muito bom É pena eu paraquedas não ficar aqui um vestigiozinho do paraquedas Bom, maldinha, o que é que nós vamos fazer aqui hoje? Vamos fazer missões secundárias Para variar um bocadito Porque não quero fuzilar a história toda E para isso, o que é que vamos fazer? Vou, nada mais nada menos, começar a libertar torres Aliás, ela já está liberta esta torre Eu vou começar a libertar estas vilazinhas aqui à volta E para isso, nós vamos diretamente aqui para este povo Posto avançado a Manaki Aproveitamos para comprar armas e tudo mais Bom, nós vamos fazer missões secundárias para quê? Para aumentarmos as nossas habilidades Porque esta segunda parte desta ilha É um bocadinho mais agressiva Estas tropas do 8 são um bocadinho mais agressivas Bom, maldinha, vou aproveitar isto que estamos aqui para falar um bocadinho para vocês Para vocês não se esquecerem de darem aquele apoio ao Rico nos vídeos Como dá cada vez mais força para continuar a gravar estas séries de Far Cry 3 e outras Fiquem atentos, o Rico ainda não fez Mas já prometeu fazer, que é fazer um videozinho Com aqueles jogos de 2013 que mais lhe agrada Em que vocês vão votar 3 desses jogos Para sabermos o que é que vem para o canal Bom, maldinha, vamos aqui vender Acima de tudo vender, vender, vender Aqui, olha, aqui, 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 vender, 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 vender Já temos vendido aqui muita coisa boa Agora, vimos aqui Deixa-me só ver que Oh, Rico, a sério O que é que eu tenho? Não é nada disto Ah, ok Tenho RPG Eu se calhar vou trocar este aqui Não gosto desta arma, é Eu não gosto desta arma Vou trocar esta arma E vou ver o que é que temos aqui Foi-me falado numa submetralhadora Nós também nunca experimentámos Provavelmente vou experimentar a Vector É isso mesmo Vou comprar a Vector E vamos personalizá-la Vou-lhe colocar um silenciador Ok E vou-lhe colocar uma mirazinha Ótica Ou laser Ou antirreflexo Vou-lhe colocar aqui uma destas Ou um pente Ela é capaz de ter uma mira boa, não? É capaz de ter uma mira boa E nós nem precisamos de Deixa-me experimentar Oh, não, não vou levar a mirazinha laser Eu já consigo levar muitas munições Por isso, é isso Está feito Agora vamos sair E vamos equipar a nossa Vector Aqui para baixo, meus amores Aqui Para tirar esta arma feia daqui Que eu já estou farta dela Ali do lado direito Temos o RPG E vamos continuar com eles Que às vezes dá-nos muito jeito Por causa daqueles adversários mais complicados Mas entretanto Nós já desbloqueámos Só dois coquetes molotov É só o que precisas, Rick? Pronto É só isso, é só isso Munição de pistola Isto é para comprar individualmente, é isso? Ah, ok, ok, ok Já estou a perceber Isto é para comprar individualmente Granadasinhas E manas e quê Mas eu tenho 4 de 4 Flechas tenho 5 de 5 E por aí fora Bom, maltinha Vamos já aqui Direito à próxima missão Ok Que deve ficar Mais ou menos para que lado Deixa-me lá ver a Vector É isto? Ui, muito bom Muito bom Acho que é isto É, é, é É jeitoso Gosto, 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 gosto Bom, vamos ver o mapa E vamos já direitinhos À próxima missão Que é esta aqui Vamos libertar já este Este ferro velho Que diz aqui Que é para trás de nós Para isso Vamos precisar de um carro É isso, Rick? Não Está aqui Seu maluco É isso mesmo Vamos tentar Olha, fazemos já esta estrada Aqui à esquerda E vamos por aí Sempre a fundo Como o Rick já vos habitou E vamos já direitinhos À próxima missão Olha Se for estrada Quase que isto nem estrada É Deixa eu ver Ah, foi medido também Aliás, Lialgur Será que dá para saltar? Dei, tem que dar Uou Rick, Rick, Rick A sério? Seguro para empurrar Deixa-me lá ver Se eu consigo para o carro direito Ai, eu não Estão a brincar comigo Vocês Só podem estar a brincar comigo Meu Deus Muito bom Muito bom Custaram, malta? Ah, desta é que vocês Não estavam à espera Deixem-me só ver O mapa É para a esquerda Viram? Eu curti muito Meu Deus Viram? Empurramos o jeep Voltámos a colocá-lo no lugar Muito bom É o que eu digo Este Far Cry 3 Surpreende-me De dia para dia Meus amores O que é que foi aquilo? Lobos a ladrar? Deve ser aqui Agora faz-se aqui Aquele travão de mão Uuuu Ai, Rick Estás um manubrador de carros Que é uma coisa doida Vamos embora Agora, bombom Era se eles me viessem dar uma ajuda Se eu levasse aqui Foi-me dito Lialgurz Eu não sei se acabei de vos dizer isso Lialgurz Que era possível Aliás, eu nem vou conseguir ir aqui Para o outro lado Porque eu já estou mal É isso Eu devia ter passado a ponto lá atrás Eu devia ter passado a ponto lá atrás Mas vamos fazer o seguinte Aliás, já temos aqui a ação Achou? Pois, bem-me pareceu Já estão Já o estartei Nice Foi bem jogado, Rick Ok Foi bem jogado Ui, 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 ui Ui, ui, ui Que é isto? Eu nunca apanhei este animal Deixa-me lá ir antes que ele me morda Nunca apanhei este animal, malta Que animal é este? Volar animal Deixa-me lá ver qual é que é Ok É um Ah, é o tapir É o tapir Se eu consegui usar aquele saltinho maravilhoso É que era Para voar Deixa-me ver Não, não dá Dá, dá, dá Ui, sou tão bom Será que dá para entrar dentro de água E ele não se aleja? É verdade? Muito bom, maldinha Gostei, gostei, gostei Foi fixe Foi fixe Muito bom, muito bom Muito bom Bom, vamos já para a próxima missão Que é tentar libertar aqui Libertar aqui já a expovoada aqui mais à frente Hoje vamos fazer um episodiozinho de Vamos fazer Ui, deixa-me cá refundir Deixem lá o giro passar Vamos fazer Aí está Vamos fazer um episodiozinho só a libertar Aldeias Ou pelo menos tentar, não é? Porque já sabem que o Rick Nem sempre tem sucesso à primeira E vamos tentar libertar a Aldeia Mas eu pensei que ela fosse mais perto E não é Estamos aqui fartos de andar E a Aldeia ainda é longe para o burro Malta, entretanto Logo Ou vamos ter Mais um episodiozinho de Far Cry Que eu já não acredito Porque este já está a sair um bocadinho tarde Mas certamente vamos ter live Do Orzee Lembra-se daquela live épica Aquilo que toma a impressão Que só vai acontecer uma vez na vida Porque ontem Estive a jogar Durante bastantes horas Deixa-me lá esconder Durante bastantes horas Com os mesmos amigos Estive a jogar de outra vez E o que é que aconteceu? Aconteceu que Voltaram a aparecer Os hackers e os cheaters Ganharam coragem E voltaram a aparecer E ontem Fartá-me-nos de morrer com eles E coisas do género Pelo menos eu Fartei-me de perder armas Ui, deixa-me sair aqui Ok, já estou a ser visto Ok, Rick Vamos, se calhar Tratar deles Um, um, não? Deixa-me lá fazer aqui É eu que eu não acredito nisto O cão vai já direto a mim Já me viu Será? Será que já me viu? Eu não acredito O cão vai dar nas vistas Já, 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 já dei nas vistas Mas entretanto Como não me viram Não há muito perigo Oi, oi Esconto, 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 esconto Esconto, esconto Esconto, Rick Esconto, Rick Eu tenho que ter cuidado O que é que foi isto? Estão a mandar granada já Estão doidos Eu vou aqui por cima E marco-os aqui Com a máquina fotográfica Vamos tentar fazer isto Da maneira mais silenciosa possível Para ver se conseguimos Ah, meu Deus O Snow White Ele já me está a chamar Branca de neve Não sei das quantas Pronto Estão ali dois Agora Outro Outro E acho que é só O que eu tenho que fazer, malta É desativar Ui, está aqui um É desativar o alarme A melhor coisa que eu tenho a fazer É desativar o alarme Só que Para desativarmos o alarme Através da arma É possível O único problema É que não desativamos Os alarmes todos Não desativamos os alarmes todos Do acampamento E o acampamento Normalmente tem mais do que um alarme É o grande problema disso Bom Mas vamos andando Vamos tentar entrar aqui dentro E tentar limpar-los um a um Para ver o que é que isto dá Pelo menos eu já os tenho marcados Ele já está a olhar para trás Deixa-me lá ver Com calma Ver se a gente consegue Aproximar-se Sem eles nos verem Ui, 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 ui Eles sabem que eu estou aqui Eles estão alerta Vão-te esperar para quem? Algum animal? Eles vão-te esperar para quem? Para quem é que eles estão a disparar? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Stop-me, madaf*** Stop-me Ele está doido Acham que eu consigo Que eu consigo matar os dois? Não vou conseguir, provavelmente Temos que fazer isto com muita calma, malta Eu hoje Não quero Não quero armar a confusão E quero passar aqui Mais ou menos à primeira Mas isto vai ser muito complicado Porque eles são muitos Um foi para ali Outro foi para ali Eles estão a disparar para quem? Isso é que eu não percebo Para quem é que eles estão a disparar? Ah, está alguém a matá-los É para aí um animal qualquer Ok, isso é sempre bom Ui, e aí os pássaros? Eu goto isso, eu goto isso, eu goto isso Eu não consigo escapar perto deles Oh, meu Deus Quero limpá-los e não consigo escapar perto deles Olha, sai cá fora, zé Sai cá fora Oh, meu Deus Isto vai dar confusão, Rick O que foi isso? Ui Isto vai dar confusão Deixa eu me dar só O alarme está desfazado O que? Ui, ui, ui Isto vai dar confusão Da boa Ok, isto já foi Entretanto, já está aqui o barraco armado Este já foi Acho que já só falta este Então vá embora Acho que já está, não Yes Mais uma aldeiazinha feita Maltenho com muita calma Não foi com a calma toda que eu pretendia Mas conseguimos Está feitinha Libertámos aqui mais uma aldeiazinha Agora Já devem estar aí a chegar os Rakyat Aí estão eles Vocês em vez de me virem dar uma ajuda Só chegam quando isto já está limpinho, não é? São os maiores Aqui do bairro Vocês já sabem Depois em cada aldeia destas Conseguimos abrir também Um assassino Conseguimos abrir O tal assassino Que nós temos de procurar Naquela Naquela tabuleta à entrada Destas pequenas aldeias Vamos comprar aqui as munições Ok, cá para cima Cá para cima vou marcar esta Isto será o que? Ah, isto é uma daquelas minhas missões Desafio da escopeta Ok Vou pegar no jipinho Que aqui está ele E vou arrancar já à direita A próxima missão Pois é, maltenho Como vocês viram Isto é mais ou menos um episódio Tutorial A primeira coisa que vocês têm que fazer É não se... É não... Aliás Uma coisa essencial que vocês têm que fazer É não se deixarem Não deixarem que eles fiquem alerta E que vos vejam Eles até podem desconfiar Que vocês estão aí Mas enquanto não vos virem Não ativam um alarme nenhum Percebem? Eles não ativam um alarme nenhum E depois De seguida Com uma sniper ao longe Ou silenciosamente Vocês destruírem os alarmes Lembrem-se que tem Dois alarmes sempre Tem sempre dois alarmes Por... Como é que se diz? Vocês têm sempre dois alarmes Por... Por vila Ok? E esses dois alarmes Se vocês destruírem um com sniper Para o outro não fica destruído Para destruírem os dois Basta destruírem um manualmente Que é chegarem perto do alarme E desativarem o alarme Ao fazer isso Todos os alarmes da vila Ficam desativados Depois É ir limpando Um a um Um a um Quando nos limparem todos Está feita a missão Eu acho que esta é agora Aqui à frente Não? Deixa eu ver Se eu estou perto Já Já estou bem perto E é aqui em cima Vou entrar com o jipe para aqui E vou sair aqui E vou a pé Pois a partir daqui Vamos a pé E vamos à procura da ação Deixa eu ver Não Ui São muitos aqui São muitos Ricos São muitos Aqui são muitos mesmo Dois Ah Marcá-los Com a máquina fotográfica Acima de tudo Não é? Ui Mas aqui Tenho uma vantagem Que eles têm aqui Um animal qualquer A sério Ricos Ok Já está Agora Já os soltei E com um bocado de sorte Eu não acredito Saíram Não acredito Será? É que isto ajuda-vos Os animais Normalmente há sempre animais presos Os animais ajudam-vos Porquê? Ajudam-vos pelo simples facto De... Deixa-me lá só tirar isto Isso Ajudam-vos pelo simples facto Que às vezes atacam-nos a eles E é sempre bom Mas neste caso Nem me ajudaram Ui Neste caso Eles nem me ajudaram Deixa-me só ver Se aqui há algum alarme Olha Lá está Está um cão a atacar um já Olha Olha O cão está a atacá-lo E eu vou-lhe dar assim Tá Menos um Ui Está tudo a disparar A mandaram-me para aqui Um coquetel molotov E está tudo a arder já Já está tudo em pânico Eu aproveito a distração Para entrar dentro da aldeia Percebem Para tentar Está tudo a arder Eles já estão em pânico E eu agora Dou a volta aqui por trás Eles não estão alarmados Eu sei que eles não estão Porque eles não me viram Ui 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 Eles já estão a falar em mim Jason Brody Mais não sei das quantas Vamos lá tirar para aqui Uma pedrinha A ver se ele vai ter connosco Então vá Anda lá Sabes que você vê Anda Aí está tudo a arder Maldo Ui São muitos São mesmo muitos Olha ali O alarme é ali Daquele lado Eu vou dar a volta Toda por trás E vou tentar desativar O alarmezinho Manualmente Para vocês perceberem Ao desativar Ao desativarmos o alarme Já podemos Já podemos entrar Na ação à vontade Deixa-me lá tentar Ir por trás A ver se eles não me veem Andem sempre agachados No meio das ervas Porque eles não vos veem Cuidado com os Ui Oh meu Deus Já me viu? Será? Não Ok Já me refundiu Aqui outra vez E vou ter que Desativar o alarme Agora De que forma Eu sei que o alarme Está aqui Queria fazê-lo manualmente Ui São dois Vai ser complicado Olha Vem só um Será? Era bom que ele viesse Só um Onde é que os outros Estão? Os outros estão afastados Anda bebecas Anda para aqui Anda cá Outro a olhar para cá O grande problema É o outro a olhar para cá Olha mais um em baixo Quem é que está aqui em baixo Ui 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 Estão aqui dois Isso vai ser muito complicado Isso vai ser mesmo Muito complicado Menos um Ok Menos um Não é mal Todo Vamos até aqui Vamos ver se conseguimos chamar outro Usem as pedras Usem as pedras Para chamar os vossos adversários Aí está Já está aqui mais um Ele vai mais para baixo Anda lá Ganha lá a coragem Bora, bora Isso, isso Isso Ficou ali um bocado à vista Mas Ah não Não ficou Já o escondi Pronto Já só temos três homens Percebem? Entretanto Aí havia mais um Já só temos três homens E são dos homens em alerta Ui Está ali mais São quatro Pô Deixa-me lá Tentar aqui chamar Vamos ver se ele vai Deixa eu ver Isso Para Ninguém Está cá ninguém Ah não Puxa, puxa 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 Isso Isso Oh, oh, oh Vai lá Comem-me a conta Deixa-me lá ver Isto é o que? É cão É dinga É o que? Explorar animal Maltinha Como vocês viram Pouco e pouco É pele de cachorro Não interessava Como vocês viram Nós a pouco e pouco Conseguimos limpar Os nossos adversários Temos de ter é muita calma Olharem para os lugares todos Para verem se realmente Eles estão Olhem aqui Desativar o alarme A partir daqui Estão todos os alarmes Desativados A partir daqui Conseguimos Atacá-los Ó Ó Ó Ele já lá vem Com o teu malotopo Não te vale de nada Eu já te acertei Isso Corre para o que tu quiseres E o outro Está lá o fundo Ui, falhei Aí está a maltinha Mais uma aldeiazinha feita Viram? Com muita calma Conseguimos fazê-las Agora se vocês entrarem Por ali E disparar É impossível Se vocês entrarem Por ali E disparar É impossível Vocês conseguirem Limpar Limpar o posto avançado Também dá Mas vai haver Muita confusão Acabamos por ganhar Aqui mais um ponto De habilidade Vamos já gastá-lo Talvez aonde Isto é o que? Potência de seringa Dupla morte Perto de cima Para baixo Temos aqui o que? Respirar mais fundo Ou atirador em linha Tire com armas Na tirolesa Deixem-me ver Vou à procura de coisas Mais importantes Tenho a ver com a vida Condicionamento Ganho um traço De vida adicional Vou fazer este Vou fazer este Porque isto dá muito jeito E está feitinho Maltinha Já fizemos mais um Já libertámos mais uma aldeia Como vocês viram Não gastámos O que é que se passa? Estou em pânico estes? Ah é por estar a arder o carro E vai acabar por explodir Lá estava ali Do lado direito A dizer que nós desbloqueámos Mais uma tarefa Por isso Recapitulando Malta É muito simples Vocês Entram na aldeia Pegam a máquina fotográfica Identificam todos os vossos adversários Não se deixam detectar Vêem onde é que está o alarme Procurem ir para o lado Onde está o alarme Para estarem bem mais perto dele Para poderem atacar o alarme A partir do momento Que já detectaram o alarme Chegam-se perto deles Começam a chamar os vossos adversários Um, 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 um Eliminam-nos Eliminam os vossos adversários E depois desativam o alarme Então já podem atacar à vontade Com as armas Malta Bom, vamos procurar aqui Uma aldeiazinha Que esteja aqui Mais ou menos perto Para ver se Se, 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 se O que? Rick Mais ou menos perto Não temos nenhuma, não? Mais ou menos perto Não temos nenhuma Temos todas longe Aliás, vamos para aqui Vamos para o portal do templo E depois vamos direitinho ali àquela Aquela deve ser das agressivas Para estar tão afastada E estar cá tão, tão abaixo Deve ser das mais difíceis Pois é, maltinha Fazemos aqui um vídeozinho tutorial Um vídeo simples Que não costumamos fazer Fizemos um De como aumentar Digamos As mochilas A carteira E tudo mais Mas isso vocês já perceberam Em episódios anteriores Porque a forma mais fácil De libertar isso Lá em baixo está uma moto 4 Está A forma mais fácil De libertar isso É através da Da caça aos animais E de conseguirem as peles Só que Enquanto mais Vocês mais avançam Mais difícil fica o Não consigo correr aqui Só consigo Ah Enquanto mais se avança Mais difícil fica A caça aos ditos animais Então não consigo Entrar na moto 4 Ora Ah Vamos ver Bom Já marcámos ali E vamos subir aqui Por esta estrada atrás Isto deve nos levar lá E estamos durante a noite O que vai ajudar E nos vai facilitar A limpeza da próxima Da próxima aldeia Provavelmente O Rick vai subir por aqui Porque tem a mania Que isto é uma moto 4 Passa por todo lado Mas de repente Falta-lhe o chão E partimos a moto 4 Por acaso até não Vamos com calma E vamos conseguir chegar Ao nosso objetivo Ok Está aqui um templo Mas não foi à procura Do tempo que a gente veio Foi à procura Da próxima vila Isto não vai ser fácil Vamos tentar pegar Aqui esta estrada Ir pela estrada Que isto está De nos levar lá É isso mesmo Eu devia até das pedras Sempre a fundo Maltinha Como o Rick já vos habituou Por aqui fora Este Far Cry Está simplesmente fantástico Se vocês se fartarem Da história principal E não o quiserem passar Podem ir sempre fazendo Estas missões secundárias Que são lindas Acho que é aqui Que já estamos perto Deixem-me só ver E já estamos bem pertinho O que é aquilo? Viram aquilo a brilhar? Fogo de artifício Ui Snipers Este vai ser muito complicado A gente passar esta fase aqui Mas com calma A gente vai lá A gente com calma Vai lá Acima de tudo É isto assim Querem ver? Olhem aqui Um Dois Três Quatro O alarme está debaixo dele Temos dois snipers Vou ter que limpar logo Os snipers Eles estão a apontar Para o fim da vila Animais Não há animais? Não Não há animais Bora Deixem-me só Com calma Ver se conseguimos abordar Os snipers por trás Era lindo Se nós conseguíssemos matar Os snipers Deixem-me lá Só mandar assim Lá para o longe Para ver se eu chamar Atenção àquela Não Não o chamei Ui Aí vem ele É sempre bom Anda cá Isso Bem jogado É isso mesmo É isso mesmo Entretanto Está a chegar o jeep Não acredito Não acredito Que esteja a chegar o jeep Este já foi Puxa cá para trás Isso Anda 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 Rui cá para trás Isso Isso Não te deixe ver Isso Bem jogado Está feitinho Minus um Limpar primeiro os snipers Malta que são os mais complicados A partir daqui Depois de limparmos os snipers Já só temos dois homens Olha um está aqui Não dá para limpar Não dá Vou entrar no meio deles Este sniper está a olhar para mim Mas vocês conseguem fazer Knockouts De baixo para cima A partir do momento Vocês os bloquearam Oh my god Já me viu Será? Viu mesmo Viu mesmo Viu Oh my god Eu não acredito Já o viu Oh my god Já está Já está Esta não deu Malta Viram? Eu nunca estive à espera Foi que eles me detassem Entretanto Já estão os jeep Estão os reforços a chegar Estão os jeep a chegar E eu vou nada mais nada menos Do que desativar já que o alarme Ao tentar Olha 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 São tantos Oh my god Ah sério Pois pois Esta deu mal maltinha É sempre aquele episodiozinho com fail E neste caso foi este episodio Eu venho cá para trás Que é para ver se eles não me veem Para tentar amainar as tropas Mas dá uma impressão que não vai dar Foi muita confusão já que eu armei Provavelmente Ih a tantos a chegar Oh my god Olhem para isto Jason Brody Eles estão-me a ver por todo o lado Oh my god Isto vai dar confusão Maldinha Este Vai ter que ficar por aqui Porque não vamos mesmo conseguir Porque eles estão imensos Ih a que confusão que eu arranjei aqui Oh my god Então São dois Ih Eles estão ouvindo carros Direito a mim Estão ouvindo copteles Malot off direito a mim Mesmo com vontade de me matar Olhem para isto Oh my god Ok ok Deixa-te afastar Rico Mas eu não vou sair daqui Sem levar um ou dois comigo Isto é certinho Não vou sair daqui Sem levar um ou dois comigo Olha para isto O que é que isto é que quer meu O que é que isto é que quer Aqui em cima de mim Oh 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 Mas eu não estou a acertar neles por aqui Oh my god Isto não está a correr bem Vou dar uns coquinhos malotófos ali por cima É de eles para ver se está Eu não vou sair daqui Sem guerra Malta Vocês pensam que eu agora Vinha para aqui E saía daqui sem guerra Não Oi 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 Eu não vou sair daqui sem guerra Eu ainda se calhar Vou libertar esta aldeia Pelo pior das formas Que é pela confusão Tá Menos um Ele não tem onde me esconder Não tenho onde me esconder Olha que tenho Oh my god Falhei São muitos malta São mesmo muitos E eu estou a falhar muitos tiros Ainda por cima Olha 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 O que eu estou aqui a fazer Menos um Ok Eu estou a ouvir aqui Malta aqui deste lado Será que está para aqui alguém Tem que estar aqui alguém Está aqui Olha Ok Ok Menos um Deixa-me lá só por aqui Umas granadinhas também Ajudam E di quatro balas desta Olha Mandaram para cá Granadas também Também gostam de retribuir Com granada Não morrem Oh my god Está complicado Vamos ver se eu consigo Lutar Este já foi Este também já foi Ok Agora vamos trocar Para esta arma Pumba Esta também não estava à espera Já me safei Ui Tiros lá de cima Onde? Mata Mata o rico Mata Mata O que é isso? São muitos Malta São muitos A gente vai conseguir passar isto Limpando-os todos Um Será que já está? Não Não Ainda há um cá atrás Vou aqui pelo meio das hortas Vocês também podem passar desta forma É a forma mais parva de fazer isto Mas dá para passar Como vocês viram Acabei por não desistir E consegui limpar este povo É a forma mais complicada de o fazer Não vale a pena Malta Porquê? Porque eles acabam sempre por chamar reforços E é uma confusão danada Por acaso Eu no meio desta confusão toda Consegui partir o alarme Como vocês viram Mas estava a ser atacado ao mesmo tempo E por sorte Não morri Maltinha Hoje vamos ficar provavelmente por aqui Com este episodiozinho Tutorial Espero que vocês tenham gostado Foi só para vos dar algumas dicas Não liguem esta terceira forma Também é uma das formas possíveis De nós limparmos De nós limparmos Estas pequenas aldeias Só que não é uma forma eficaz Como vocês viram O rico estava a levar tiros de todo o lado Só que como já tenho um bocadinho mais de experiência Já não morro tão facilmente como ao princípio E dá para conseguir neste caso Passar Basta vocês iluminarem Agora Uma das coisas essenciais É o alarme Porque se o alarme estiver ativado Ou se o alarme estiver bom Eles estão constantemente a chamar reforços E vocês não se conseguem safar Bom maltinha Provavelmente este episodio já está a ser lançado um bocadinho tarde Não vamos ter mais nenhum vídeo hoje Mas logo à noite provavelmente Vamos ter mais uma livezinha Com suspeitos do costume A jogar War Z Ou outra coisa qualquer Maltinhas já sabem Deem aquela força Porque ajuda muito E dá muita coragem ao rico Para continuar a mandar estes Estes episódios E continuar a fazer sériezinhas Estamos a terminar Max Payne Como vocês viram Já estamos bem pertinho do fim Deve faltar provavelmente um ou dois episódios Já não vou dizer que é um Porque eu pensava que estávamos a acabar E não estava a acabar Este Far Cry 3 vai continuar Com estas missões secundárias Com as missões principais Tramas está cada vez mais a adensar E uma das coisas boas deste Far Cry É que está tudo dentro da história Está tudo a perceber O que é que está a passar O jogo está em português O Rick também está dentro da história E está a adorar E vou comentando E vou partilhando com vocês A experiência Maltinhas já sabem Comentem Acima de tudo comentem Deixem o vosso comentáriozinho no vídeo Do que é que gostaram Deixem o comentáriozinho Do dicas Que muitos de vocês sabem Dicas que o Rick não sabe Deem aquele like E o favorito Porque ajuda muito A divulgar o trabalho do Rick Está bem? Maltinha aqui com vocês É a Rick Fazeres Até a próxima e fui!